Olá pessoal, eu sou o Nelson Ricksilvieira e sejam bem-vindos a mais um audio tutorial. Hoje é uma adenda ao jogo Adventure at Sea, Aventura no Disco C. Esta adenda tem como missão ajudar o amigo Eugênio e o filho de si. O Eugênio mandou uma mensagem lá para o canal pedindo ajuda para passar o nível dos meus documentos e é justamente o que vamos fazer neste audio tutorial. Vamos para já baixar um bocadinho aqui a música. Ah está, a discoteca ficou assim um bocadinho mais controladinha. E vamos aqui entrar no fecheiro. Eu digo já que comecei a jogar deste jogo há pouco tempo, ainda estou subdesenvolvido. Ainda não comparei em nenhum os pontos de vida. Só tenho 200. Aí está, fiz Shift H para se ver. Eu não vou falar aqui pessoal nas teclas de jogo, nem nada do género. Quem quiser ver tudo sobre o jogo, veja tudo como quem diz, as teclas de jogo, como se joga, em que consiste e por aí fora. Veja o audio tutorial que já fiz para este jogo e aí explico as teclas de jogo. Eu aqui só vou mesmo passar o nível dos meus documentos para ajudar o amigo Eugênio. Vamos então avançar. Tem aqui vários sítios. Já passei o My Downloads, já passei o My Pictures, que são as minhas imagens. E a minha música também já passei. O desktop ainda não passei, mas nós podemos avançar de níveis até chegar ao nível último, que é o nível, deixa eu cá ver, para ter essa questão da fronteira geneira, que é o nível Windows. Ou seja, nós só conseguimos entrar no Windows, quando tivermos terminado todas as outras pastas antes. Vou aqui entrar na loja. Já tenho aqui uns créditosinhos. E vou comprar um Difference Upgrade, que significa uma melhoria para a defesa. Vou comprar só um, que só tenho pontos para um. Vou sair agora em Live Shop, que é sair da loja. Fiquei só com 500 e tal moedas ou bits, como queiram chamar a moeda deste jogo, que é o bits. Mas se eu pressionar A, tenho o ataque como seja o 8, mas com S, já tenho 5 de defesa, que já comprei 3 pontos, entretanto, por defesa. Este é o tal, digamos, nível que o amigo está com dificuldade, o amigo Eugênio, e o vim para passar. Vamos então entrar nele. Dei entrar em cima, e cá estamos. Aí está, primeira coisa, Eugênio, esta coisa aqui, se nos toca, tira-nos imensa vida. Podemos fazer duas coisas, ou correr quando ele não dá som, ou tentar saltar, que é isso que eu faço, quando ele não dá som. No salto é mais rápido, faço isso. Aviso que é normal que o personagem está aqui muito frio, com muitas vidas. Uma vez que estou a jogar com delay, e acertar nesta coisada. Nos tempos de delay, não é fácil. Agora vou tentar apanhar aquela vida, aqui tem que correr, não posso saltar. Não consegui apanhar. Foi só correr em frente. Ele não acertou felizmente. Está bem, arrebento já. 194 de ajuda. Não consegui apanhar. Não consegui apanhar. E este sinemiso não te falo nada, porque é só barra de espaços, é só matá-los. Para isso, o docentro até inclusivo é a faca, nem sequer gasto o Wazer. O que é isso, o que é? O que é que está aqui? Isto não está aqui em frente. É uma batalhadora! Estes não podem me apanhar, não estou a dormir. Ihá, ihá, tatatatatatá! Este jogo é muito imponível. Tenho um grau de dificuldade enorme, diga-se de passagem. Nem é o caso deste amigo. Eu até aposto que sei onde é que o amigo Eugênio e o filho estão empancados. Quase de certeza que é para descobrir aquela palavra passe. O que é isso? Agora ia ir perdendo. Fiz um mau salto. Mais uma vida extra. Neste momento já tenho 13. Que agora estava de estreito. Isto tira logo quase 100 pontos. Não é quase. É 100 pontos. O que significa que são culpados com mais alguns estes portais. Adeus! Ou seja, eu acho que tiram todo. Não sei se todos tiram 100. Ou se uns tiram 100. Outros 50. Mas já reparaste que eu passo sempre neles quando o som não dá. E normalmente uso sempre o salto. Porque é mais rápido. Ficou para trás. Que é como 100 de bateria no laser. Eu queria pelo menos um bocadinho mais de vida. Isto. Assim se alguém me tocar. Daquelas portais malucos. Não morro logo. Já sabes que eu estou sempre. Não falei nisso. Mas já sabes que neste nível é sempre para avançar para a direita. É sempre para andar para a direita. Mais 5 bits. Aqui está a mornadilha. Não consegui saltar. E... Perdi uma vida. Vamos avançar. Sempre para andar. Este é um jogo. Onde se perde. E ganha. Muito facilmente vidas. Agora é mais rápido. O nível está limpo. Quando nós eliminamos os inimigos. Inimigos. Eles não voltam a aparecer. Mas também não voltam a aparecer. Os bónus. Para isso nenhum tinha que sair. Era mais inteligente da minha parte. Ter saído e voltado a entrar no nível. Mas. Vamos lá ver. O que é que conseguimos fazer. A grande dificuldade neste nível. É mesmo. A palavra passe. E aquela porralia. É. 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 Pronto. Está aqui. Premio. Então. Ele disse que tinha aqui. Uma palavra passe. Para descobrir. E me dava algumas pistas. Disse-me então o que é? Que a primeira letra da password. É. É. Então. Ele disse que tinha aqui. Uma palavra passe. Para descobrir. E me dava algumas pistas. Disse-me então o que é? Que a primeira letra da password. É. Não. É. É uma palavra de sete palavras. Tem sete dígitos. A primeira. É um M. A terceira. É um L. E. A segunda. É. Uma vogal. Portanto. Seria. Mal. Mel. Mil. Mol. Ou. Não é. Este que ele disse. Depois tinha um mais. E a palavra tinha quatro consoantes. Três. E três. Vogais. Hum. Vou dar mais uma pistinha. Antes de dizer a palavra. Para vocês chegarem lá. É da família. Dos vírus. Existem. Spywares. Não é? E. Também. Existem. Uma coisa. Começada por M. Que é. Trrrrrr. 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 Trrrrrrrr. M. A. L. W. A. R. E. Ele disse. Nicely done. Thanks. Eu posso tirar. Ou seja. Muito bem. Fizeste corretamente. Agora vou retirar. A data da frente. Deixa eu baixar um bocadinho. Música. Continuar. Um nível. Eu tenho a certeza. Que a tua dúvida. Eugénio. Era aqui. Música. 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 Se o que era isto, a tua grande dúvida de certeza se prendia com a questão da palavra passe. E a palavra passe era, e é, e será sempre ali naquele nível, Malware. Fiquem bem, um grande abraço Eugênio, um grande abraço filho do Eugênio que não sei o nome. Fiquem bem, até um próximo áudio tutorial e bora jogar! Fiquem bem, até um próximo áudio.